Salve rapaziada do Mil Grau, vocês tanto tá pedindo vídeo, vídeo, vídeo com minha filha que hoje eu resolvi fazer mais um. Eu já trouxe dois vídeos com ela, só que foi só, mano, vídeo parado sem andar de moto, foi só respondendo perguntas de vocês que eu lancei no Instagram e mano, hoje eu vou lançar um vídeo com ela, um vídeo muito da hora aproveitando que a moto tá zera, limpinha. O último vídeo que eu fiz foi lavando ela e a moto tá pelo. A moto tá assim depois que lavou, zerada mano, nem o pneu tá sujo, ó, limpinha, mano. Dá até gosto de ver, mano, fico até com dó de sair de casa pra não sujar a moto, véi. E o melhor de tudo, rapaziada, é que ela não espera por esse vídeo vai ser uma surpresa pra ela, vou buscar ela no colégio de Hornet, mano, imagina berrando no Atala 3 polegadas, mano, placa pra cima, sem retrovisor vai causar demais, mano, eu quero ver a relação dela, tipo, dos amigos dela porque eu nunca fui buscar ela no colégio de Hornet, mano, essa vai ser a primeira vez pra vocês terem ideia, nem capacete aqui em casa tinha pra ela dar rolê comigo, entendeu e hoje vai ser o primeiro, primeiro rolê com capacete, primeiro rolê aí, ó, buscando ela no colégio olha só o capacetinho que eu comprei pra ela aí, ó, de última hora esse aqui é o capacete, mano, comprei, tipo, no improviso isso aqui é pra colocar, mano, tipo, sanguíneo dela, mano, que eu nem sei ainda olha aí, ó, esse aqui é o capacete, mano é o que eu comprei aí de última hora, eu comprei aqui pertinho de casa entendeu? Então eu vou usar esse aqui pra buscar ela esse aqui é o meu mano, tá judiadinho já, né, tô precisando de outro capacete mano, esse capacete que na época, quando eu comprei ele ah, ó aí, furei o capacete, mano, pra passar o microfone, ó tô precisando de um novo aí, ó quem quiser fazer parceria, loja aí, manda pra nós vai ser essa a surpresa, rapaziada se você está gostando aí, ó, do vídeo com a Maria Luísa eu vou pedir outra meta de like que eu pedi um atrás, num vídeo anterior aí, que foi de 60 mil likes, véi e eu vou pedir 70 mil nesse, véi não é difícil não, mano foi dois dias pra chegar em, mano, em 60 mil likes não é possível que esse vídeo aqui não chegue em 70, né então é isso, ó, já deixa o like aqui no início do vídeo se inscreva no canal e ativa o sino pra você não perder nenhuma notificação, véi e as fotos, ó, da Rolet, minha, mano vai estar no Instagram, que é o primeiro link na descrição o ponto mil grau segue lá também e vamos aí, ó, buscar a Maria Luísa já estamos aqui no toque da nave, rapaziada no caminho aqui do colégio dando um peãozinho pra dar a hora certa de buscar minha filha tô indo aqui devagar porque tô com o capacete aqui no braço e, mano, não gosto que ele fica batendo no tanque então nem dá pra mandar um um grauzinho mas a missão hoje é outra a missão não é, não é muito da grau, né chegar lá na escola lá berrando, filho quero só ver a reação dela, mano e do tipo e dos outros alunos também, né porque não é todo dia que por mais que o Rolet agora já é uma moto comum não é, mano não é todo dia que você vê alguém indo na escola de Rolet principalmente porque é uma moto mais de passeio, né e na escola de criança, velho escola de criança não vai muito se vê mais é na faculdade esses outros colégios aí ainda mais a Rolet no mil grau, filho do jeito que é de chavada com a placa lá em cima e ainda tem que ficar ligeiro, né, mano moto com placa pra cima assim sem retrovisor não dá nem pra você ficar parando é aqui pelo horário aqui acho que na hora dela bater já o sino lá, velho chegar atrasado de Rolet mano, sacanagem, dá a ideia as vans já tá passando ainda tem gente aí, mano ela fica lá na frente esperando, velho acho que já tem uns meninos ali conhecendo olha a Maria Luisa aí e aí, Maria Luisa dá um salve aí tá bem, rapaziada coloca na mochila ixi, a mochila dessa menina aqui tem mais coisa, mano do que meu guarda-roupa e aí, como é que é, Vim? é a primeira vez pra vir te buscar de Rolet é, sei lá nem sabe é legal peraí, vira pra cá o mochila pesada dessa menina viu, velho é pesadona os meninos estão todos olhando mas tá meio que sem graça de falar acho que o menino é o menino que saiu correndo lá pra dentro vamos esperar um pouco aqui, velho percebeu o menino que saiu lá pra dentro correndo não não sei, ele olhou pra cá e saiu correndo pra dentro ah, se ele conheceu, viu e aí, mani de boa e aí, rapaz você saiu correndo pra dentro e aí, mano e aí, de boa Josué a da hora e aí, mani de boa o corre e aí, mani suave e aí olha aí e aí, mano suave falou, mano demorou demorou chegar lá vai, pode ir vem cá vem cá o menino não quis dar uma tirada de giro na roda gente, não ficou com medo ah, tuz Os autos menor conheceu a Hornet, velho. Agora tem que ir devagar por causa da filha, né, mano? Não pode meter o louco com a filha na garupa. Apesar que ela gosta do grau, né, mano? Mas eu não quero ficar dando grau com ela, não. Mas saindo pra casa agora pra me ir lá, eu vou, tipo, mano, gravar o que ela achou de eu ter ido buscar ela de Hornet, né, velho? Porque parece que ela ficou meio, tipo, sem esperar, mano, sem saber. E aí Vou esperar o sinal abrir aqui. O Honetão veio errando, eu pensei que quando chegasse lá, a Autosman ia querer tirar de giro na Honet. O menino ficou até assustado na hora que eu falei pra ele tirar de giro, ele disse não, só fez assim com o dedo. E vamos agora direto pra casa. Agora vamos ver a reação da Maria Luísa, véi. Mano, gente, eu fiquei sem reação. Como assim o meu pai vai me buscar na escola de Honet? Ele nunca vai me buscar de Honet. Vocês viram, rapaziada? Eu cheguei lá e falei, e aí Maria Luísa? Não sei, pai. Mano, eu fiquei assim porque eu fiquei sem reação. Porque assim, meu pai nunca vai me buscar de Honet. Do nada ele vai me buscar de Honet. E a pergunta que nós queremos saber agora é se você quer que eu te busque no colégio mais vezes de Honet ou não. Lógico, pai, que eu quero. Então vai ter que juntar as moedas e me dar pra me colocar de gasolina na Honet. Que mano, 5 reais na gasolina, vamos aí né Maria Luísa, vai ter que ajudar no gás agora. Mas eu nem trabalho, eu não tenho dinheiro. E sua pensão? Você não me dá pensão? É mesmo, rapaziada, ela não ganha pensão. Então, mano, temos que bolar o Tupana aí pra buscar ela no colégio de moto todo dia. Mas é isso, rapaziada. O vídeo é esse, o vídeo diferente aí com a Maria Luísa. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreva e ativa o sino pra não perder nada. Firmeza? Um salvão aí pra geral. E é nóis que voa!